Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Achei a chave aqui, ó Pronto O que é isso aqui? Eita, eu escondi debaixo da cama Eu entendi uma coisa, eu entendi uma coisa O que? Só tem como uma pessoa se esconder por vez, tá? Uts É, então Bacana Só tem como uma pessoa se esconder por vez no lugar O que é isso aqui? Isso aqui é uma porta fechada A gente tem que vir aqui embaixo e abrir ela A gente tem que achar aqui embaixo um... Uma... Um bagulho de luz Não gostei, velho Vou seguir esse carinha aqui Nem começou ainda Como que você não gostou, pô? Eu tenho muito medo Abriu? Abri, abri Ah, pra mim tá tranquilo ainda, velho Não tô com... Não, tá tranquilo É que de início é bem suave Agora, tipo, quando eu tava lá na frente, mano Comecei a fazer uma parada meio esquisita Tipo, a mesma sala se repetir três vezes A luz toda hora piscar Entrar uma sala de cara todo escuro Esse aqui... Esse barulho Esse aqui é novo pra mim O que que é isso aqui? Uma biblioteca, mano Ô, Breno Sala aqui é uma novidade pra mim, rapaziada Achei uma alavanca aqui, ó Ativei Ativei ela aí Eu tô andando aqui, tô com o cabelo Tá, já achei a saída, vambora Achei uma alavanca aqui também Que barulho é esse? E a da frente abriu a porta Beleza Tá vendo os barulhos, mano? Eu tô ficando louco, velho Eu tô ficando doida também Tem isqueira em algum desses, senão? Não Agora a gente tá achando isqueira Ah, essa aqui é parecida com a outra Cara, eu acho que não tem nada a ver Qual porta você chegou, velho Porque aparentemente... Não, tem... É porque esse jogo tem um final, Trado Tem uma certa porta Tem, tipo, uma perseguição, Trado Mas nem uma certa porta, né? Ah! 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 Ah, caralho! Por que? Por que? Tem uma beleza entreguida Ah, mano Pronto, 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 pronto Ah, não Pode sair? Entra no armário Já era, morri Oxi Ah, não Eu tô muito não Todo mundo morreu, Jago? Eu tô chorando Ai, ai Cara, eu posso... Ah, né, velho Meu Deus Eu morri, velho Eu entrei e aí depois... É desculpa esse vídeo-joga Nossa Não sabia que era desculpa Foi que eu falei, velho Se a luz piscar, entra no armário É que no mesmo armário que eu entrei Tinha mais três cabeçus tentando entrar Aí é complicado não Não tem como reviver de graça E nem volta, volta, volta Essa sala aqui ó É como eu falei Salas escuras tem um bicho que fica tentando matar a gente lá Só que tem um problema A gente não tem isqueira Vamos na sorte Já avisei que vai dar merda aí Eu não tenho sorte Tá vendo lá na frente tem uma porta azul? Tô Aí a gente tem que achar a chave pra essa porta Dentro desse lugar completamente escuro Legal Breno, bacana E o bicho vai tentar matar a gente Vambora Vamos se dividir então Vamos Beleza Breno, aqui tá muito escuro Não tem como se dividir aqui no todo Em qualquer lugar tá muito escuro Voltei Breno, não tem como Tá muito escuro Acho que é isso Então esse é o problema Entrei Breno, entrei, entrei, entrei Meu Deus, eu tô me coçando mano Morri Ah Breno, morri mano Tá isso aí, o Psyu aqui Breno É, o Psyu ele dá um ataquezinho na gente Achei, achei alguma coisa Não, não achei nada Ah mano, ô Breno, cadê você? Deixa eu sozinho Achei a chave, achei a chave GG, GG, vambora Vai pra aí, abre a porta Abre a porta, abre a porta, abre a porta Eu abri, tô abrindo, tô abrindo Pronto, vambora Beleza, entrei Nossa, cara Você não falou que o bagulho ia começar só na porta? Quarenta e poucos, velho Não, falei que uma perseguição tem na quarenta e poucos Pô, aqui tem um bagulho, o que que é isso aqui que você pegou? É, dinheiro só Eu faço o que é contigo Pô, amiga, calma aí, velho Calma aí, eu quero ver o tamanho aqui, mano Então, tem que estar na vida também Lápis Pô, não achei um isqueira até agora que você falou, hein, mano? Também não, velho Poxa Aqui tem outra porta Ó, dinheiro, ali embaixo Você pega tudo, velho, legal Band-Aid? Ah, tá, band-Aid Band-Aid? Você pegou band-Aid? Calma aí, eu preciso de band-Aid, pô, não tenho cura Eu peguei um aí, ó, velho Não tem mais pra mim, legal Meu trem já tá mandando aqui, ó, vem cá O que que é isso aqui? Tem que abrir essa salazinha aqui e pegar... É isso aqui, ó É aqui, ó, ali, ó Opa, um isqueira aqui, ó Cadê? Vem aqui, ó, vê se tem outro Não tem Só um pode pegar Ô, Breno Caraca, cara, vou pegar nada, se depender de você, né, mano? É só dinheiro, cara, eu não consigo pegar aqui duas vezes Caraca, eu não peguei um isqueira, eu não peguei vida, eu não peguei nada, cara Eu não peguei nada, eu soltou, não, eu soltou vivendo aqui, mano Vem cá, vem cá, mané Calma aí Ah, tá Aqui, ó Quando eu faço a salazinha, você vai sozinho Piscou ali, Breno O que que você aqui fez? Piscou? Piscou Não, não, mas é outra parada Piscou, aí, piscou O que que você pegou? Peguei a chave, Breno Aqui, ó Aqui tem um isqueira, aqui tem um isqueira Cadê? Ah, em cima, ali em cima Ah, tá Isso aqui é um isqueira, tá É Será que tem bandeja aqui pra eu pegar? Calma aí, peguei bandeja, ufa, meu Deus Tô sem nada, tô com pouca vida, mano Beleza, vambora Agora eu consigo Tá, vambora Como que eu saio um isqueiro? Ah, bem auto-explicativo É, é Não, esquece Bem auto-explicativo, não precisa de fome Beleza, vambora, vamos pra próxima Calma Aqui tem uma lanterna, ó Peguei a lanterna Não tinha visto a lanterna até agora Ah, entendi Caraca, que legal Será que tem como eu pegar também? Não sei, acho que não, veio Tem, não É Eu nunca tinha visto a lanterna de jogo pra primeira vez agora Caraca É, bom, você tá bem equipado, pelo menos tem um isqueira na lanterna Aí, aí eu não vou Entra no armário, entra no armário, entra no armário Entrei, entre, entre, entre Quando que eu sei que eu devo sair? É assim que o bicho passa por a gente Ele tá vindo, ele tá vindo Ele vai passar por mim agora Caraca E agora? Pode sair, pode sair, pode sair Eu tô morrendo Não, sai do armário, sai do armário, rápido Pronto Tá, vamos embora, vamos embora Aqui é a sala escura, hein Aqui é a sala escura, calma Não fica sem a luz Tá, tô ouvindo barulho Pssi, ouvi o pssi Ouvi o pssi, brother Ouvi também, ouvi também Putz, ouvi o pssi, brother Ah, beleza, passamos Aqui, ó Vamos embora, agora Boa, achei aqui, tá GG, hein Ah, Inês, se prepara O que foi? Por quê? Você vai entender Calma aí, band-aid Deixa eu pegar tudo aqui, pô Vou pegar os negócios aqui, né Ó, vou fechar essa porta aqui Só pra evitar problema, mano É, então Vem cá Calma aí Tá, tem nada aqui O que que tem aí? Tá pronto? Não, não, tô Tô vendo todos os negócios aqui, pô Tá louco? Tem que farmar tudo O que foi que você quiser fazer? Não, 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 deixa Vem cá Por que eu fiquei mais rápido? Sabe? Tá É porque, tipo, esse corredor ali Que a gente passou agora Da vez que eu falei Que entrei uma perseguição com o boss Foi exatamente naquele corredor Ah, legal Por que você mandou me preparar? Entendi É Achei bacana Então muda Igual eu falei pra você, cara Não tem, né Muda Beleza Pegou alguma coisa útil? Não Só pega o dinheiro, cara Não aguento mais Não quero mais dinheiro não, mano O que foi? Tá, não Tô esperando você Pente junto Calma aí, tô estalando o dedo aqui Tô meio agoniado aqui Tá meio complicado a situação pra mim Ó, tem uns negócios aqui, ó Ah, é, vai ter uma hora Que vai começar a ter uns Olhos pretos nas paredes Pá Não olha pra eles Não fica encarando eles, trato Tá, beleza Não olhar pro olho preto, tranquilo E aqui, o que? Ah, que saco Só vamos passar reto aqui, ó É sempre focando na porta com número Tem uma porta aqui sem número aqui Ah Não, não, isso não importa Beleza É sempre a porta com número Pra gente continuar avançando Tranquilo Tá, entra, entra, entra no negócio Que armário, Bruno? Que armário, Bruno? Entra lá aqui na frente, aqui na frente Beleza, entrei Ué Vamos ver, ó Mas piscou mesmo ou foi um raio? Piscou, acho Tá vindo Tá vindo? Que eu tomo a raio, Bruno Não, tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo, sai Tá vindo Tá, sai Acho que foi só um raio, é É, acho que foi um raio também Trinta e um já, hein Tá me mandando bem zaz, pô Ah, essa aqui, essa aí Que merda essa aqui Seu isqueiro tacou muito o negócio ainda? Pô, acabei de pegar um novinho Então, boa Porque a vez que eu morri, eu morri Porque tinha acabado o meu isqueiro Tem um barulho meio desagradável Aqui na minha orelha, mano Então, na minha também A gente quer achar a chave aí Na porta do seu lado Pô, Bruno, eu tô ouvindo alguma coisa Andar aqui do meu lado aqui, Bruno Eu tô do seu lado, hein Ah, tá, então devia ser você Se você achar a chave aí Mano, eu subi pressão Acho que não funciona muito bem, não, mano Eu tô tentando abrir o mesmo negócio Há 30 minutos eu não consigo abrir Achou a chave? Tá, não achou a chave Não Você achou? Não, eu olhei o quarto todo ali Falta um quarto aqui pra olhar Ah, então deve estar nesse Com certeza Achei É, então Com certeza Pronto Vambora Tá, a gente tá no 32 já, mano Caraca, tá me indo bem Você sabe quando que esse jogo acaba? Sem Sem? É Mas a gente tem dois boss até lá Boss? Tem que achar a chave de novo Beleza Tô ouvindo um barulho aí, Bruno Ih, entrei embaixo da cama sem querer Piscou a luz, viu? Piscou? Sei lá, parece que sim Ou eu tô ficando louco Tá, eu acho que eu tô ficando louco O jogo tá entrando na minha cabeça, mano É, não ouvi nada Geralmente não dá pra ouvir o maior barulho Quando o bicho tá chegando Ah, tá Se for o jogo entrou na minha cabeça É que eu tô ouvindo um barulho Mas é um barulho Ó, achei uma chave Achou boa Mano, eu tô toda entrando embaixo Daí como sem querer Quando eu vou clicar pra ver o barulho ali embaixo, velho Deixa eu ver se mais coisa aqui Ah, cara, eu só acho dinheiro, mano Eu não quero dinheiro, velho Eu não sei até agora Por que que serve dinheiro nesse jogo Não, alguma coisa deve fazer essa merda aí Só abrir a porta aqui, ó Beleza E é a primeira porta que eu abro Tem, 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 tem Piscou, 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 velho Entra, entra no armário, entra no armário Entra no armário Voltei, tô embaixo da cama, moleque Voltei pra porta anterior O bicho passa aqui por mim? Tá passando, passa, passa Ele passa por tudo Meu Deus TAPO Passou por mim agora Passou por mim também Tá, pode sair, pode sair, pode sair Saí já, saí já Ele passou primeiro por mim Aham, é porque você tava atrás, velho Caraca, ele vem das costas Que safado, mano Beleza, tá suave por enquanto, velho 35, tamo mandando bem, zaço Tamo indo bem É, pô, só gritei uma vez ou outra ali Fiquei com medo de uma hora ou outra Mas falei, tá tranquilo Piscou? Pô, tem um olho aqui, ó Ah, o olho ali, o olho ali Não olha pra ele Tá, e aí? Agora eu não sei Aqui, ó, calma Tem esse bagulho que tá esquisito Tem um negócio aqui Eu tirei, eu posso tirar os quadros Ah, tem que ir, calma, calma Entendi, entendi, ó Calma, ó Ah, tem que arrumar os quadros Entendi Isso aqui, calma Pronto E aí, ó Isso, troca com esse daqui, ó Beleza Aí esse daqui Com aquele outro ali, ó Pronto, vai Beleza, pronto Isso aqui é novidade Isso aqui foi novidade com ele Caraca, que da hora Tá, entra no armário Ô, Breno Só tem esse armário Entra aí, entra aí, entra aí Beleza Deixa que me vira Piscou mesmo? Piscou Tô ouvindo nada Eita, pô, tô ouvindo Pô, Breno, mas tô tremendo Tô morrendo, velho Calma, sai do armário e volta Sai do armário Tem vindo nada, pô Nada? A luz piscou ali? Não, acho que é uma loucura nossa Se eu olhar pro olho, o que acontece? Tá, agora ele tá vindo Agora ele tá vindo Piscou mesmo? Piscou Mas vamos pra próxima Tá piscando tudo, Breno Calma, mas isso aqui Eu acho que é outra coisa Eu acho que não é a mesma coisa Que eu tô vendo, não Ué, entrei no armário aí Já tô no saco 40, hein, né Vem cá Se eu continuar aqui Eu vou morrer, cadê você? Atrás, atrás, atrás Será que o bicho tá vindo? Não, acho que esse olho aí é diferente É, eu acho que o olho Tá fazendo piscar, mano A gente tá ficando bobo já Tá, o corredor de novo, ó Vamos ver se tem dessa vez E tem duas portas Ah! É agora, é agora, é agora Embaixo da estante Embaixo da estante Beleza, tô correndo A parte pra agachar Tô correndo, tô correndo, tô correndo Tô correndo, tô correndo Tô correndo muito Calma, eu continuo correndo Beleza, tô correndo, tô parando Eu preciso continuar correndo, né Vem pra esquerda, esquerda, esquerda Fui pra esquerda Fui pra esquerda Meu Deus Meu Deus Eu tô ouvindo muito Perno, Perno Esquerda, esquerda, de novo Esquerda de novo Eu morri, Breno Já morri, já Morreu? Morri, morri, morri O bicho só me matou Eu fui pego pelo SIC Calma Tá, fugi dele Cara, por que eu Eu fui pela esquerda, cara Você foi pela direita Eu não tava andando perto de você Sei lá, mano Tem como reviver? Tem Não, você só pode reviver In a run A um C Não tem como reviver, Breno Aí complicou Só tem você e você agora, Breno É, eu vou morrer aqui, ó É tipo você e você Foi exatamente o que aconteceu Comigo da última vez Só sobrou você? Só Caraca, tu é bom mesmo Nessa merda, então E foi logo depois desse bicho Foi numa sala escura Que eu morri Ô, que da hora Essa porta, a porta 50 Isso é novidade Isso é novidade Caraca, que da hora Eu não sei o que fazer aqui, tá? Que Deus te abençoe, tá? Obrigado Poxa Eita, pô Essa trancada aí dentro Eu tô te vendo Eu acho que tem que subir Nos lugares Tá vendo as escadinhas? Se passa Tem que usar delas E do armário Não sei nem o que eu tenho Que fazer aqui Tem que passar por ele Isso é meio óbvio Aí, sobe, sobe, sobe nela Sobe nela No armário, no armário No armário, no armário Deixa eu ver Calma, eu tô telando pra você Calma, eu tô telando pra você Ele tá na minha frente? Não, ele não tá nem perto de você Não, tipo, ele tá do outro lado Falar a verdade Aí, ó, viu? Do outro lado ali Calma, ele tá nesse corredor Não sei se esse é o próximo Isso boa, você consegue Beleza, você consegue Ah, nem ferrou Puts, aí ferrou Eu consigo um livro aqui, ó O quê? Dois? É Puts, Breno Tem que achar a chave Desse bagulho Ali embaixo No bagulho azul Acho que ela tá bem ali, ó O bicho tá aí Na sua reta Não tô vendo ele Ele também tá te vendo, eu acho Cipá Deixa eu ver Tá, ele tá Será que ele mata o daqui, velho? Não, não Ele voltou, ele voltou Ele bugou Puts, ele bugou ali Se você estiver morrendo Você vai ter que dar uma saídinha Calma, eu tô telando Ele tá dando lá Tá dando as costas Beleza Você consegue ver a câmera livre? Aham Ah, ele me viu Ele corre bem devagar Aham Mas eu também não consigo correr, né É, mas ele é bem lerdo mesmo Deixa eu ver Ele tá me vendo? Não, não tá não, não tá não Não tá vendo você não Pode sair do armário Caraca, é o maior jeito de jogar isso aqui em várias pessoas Ele tá na esquerda, viu? E eu preciso passar pela esquerda Esse que é o problema Ah, ele desceu Ele desceu Então, eu acho que naquela direita Naquele balcão tem alguma coisa Porque tá brilhando muito pra lá Ele te viu, tá? Me viu? É, ele é lerdo Calma, relaxa, ele volta Ele é preguiçoso Ele desiste Esse bicho não é difícil não Ele é fácil, até Tá, calma Deixa eu ver Isso aqui é preciso de um código, aparentemente Ele tá subindo? Não tô vendo Acho que ele tá subindo Ele tá subindo bem perto Ele subiu Tá, ele tá No meio aí, andando aí Eu acho que tem que conseguir passar rapidinho por ele O que que é que ele tem ali? Dois, cinco? Você tá anotando? É, eu tô anotando aqui Putz, alps Tá, Breno, ele te viu muito Tô ligado Deixa eu ver se ele tá atrás de você Não, não, calma, ele tá atrás de você ainda não Preciso de entrar ainda não Calma Não, tô procurando Aqui, achei É outro livro aqui Dois, cinco, dois Opa, acho mais Não sei de quantos que eu preciso, mano Achei mais de um? Não, não, acho não Tem um bagulho brilhando do outro lado ali Eu revivi dos mortos Pra dizer uma coisa É, você pode perceber que antes do número tem uma Um sinal Ah, ele tem uma fórmula ali, né Então, essa fórmula deve significar o número A parada agora é saber quantos que eu preciso Vai no bagulho ali São quatro São cinco São cinco São cinco Tá Dois, cinco Dois Tá Faltam mais dois, véi Deve ter algum ali onde ele tá, tá vendo? Então Tô pensando só em como que eu vou pra ali, véi O lugar é muito aberto, véi Ah, ele é bobo Você consegue lá Olha lá Ele tá indo aí Ele tá indo aí Por aí mesmo Por ali? É Isso, boa Caraca, calma Tá infalível Calma que ele já ative Ele vai Abaixa Pega o papel Aí você cagou Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Ah Bom, Breno, a gente tentou Nossa É Ali é difícil Caraca, ali em uma só pessoa é muito difícil, véi Ah, a gente tentou A gente tentou Tentou, tentou Agora tinha pra lá essa ideia de jogar de novo Nada a ver, tá ligado? Que, só um de dois Não, não, nada a ver Só um round já tá bom já Acho que tá divertido o pessoal de ter gostado Pô, a gente fez Chegou até a sala 50 A gente tem que ter o nosso máximo, tá ligado? Vou reviver aqui, ó Não, não, nada a ver Já quitei Acredita? Quitei, já quitei Nem sei o que tá acontecendo mais Só quitei, só Deixa pra lá esse negócio aí De reviver não tem nada a ver, mano Jogar outro não tem nada a ver Nada a ver Nada a ver, pô Nada a ver Joga mais de amanhã, então Não, não Joga divertido pra jogar uma vez só, sabe? Daqueles jogos que a gente joga uma vez só e se diverte Então é isso Deixa eu sentar na minha poltrona aqui Eu já tô feliz